Para você, aí o Patrício Lostó tomando as últimas providências, o dia é extremamente agradável em Santiago, no Chile, autoriza Patrício Lostó, vai uma vaga na terceira fase da Taça Libertadores da América. Então, jogou o Brasileiro do ano passado, aí você viu o Pablo Guedes, que paletó hein, lá vem cobrança de escanteio, a torcida do Coro Coro sobe o som, levantamento, toque de cabeça, gol! Gol do Colo-Colo! Um, dois minutos e meio de bola rolando! O Colo-Colo abre o placar, me parece um gol contra, de qualquer forma, depois da cabeçada do Pavês, a torcida do Colo-Colo vai à loucura no Estádio Monumental. Era tudo que o Colo-Colo precisava, porque o 1x0 classifica o time chileno. Vamos ver, olha, o Pavês vai tocar de cabeça e no meio do caminho, o Emerson desvia e a bola vai para o fundo do gol. De novo, toque do Pavês e aí o Emerson tocando contra o seu próprio gol. Arnaldo César Coelho, você considera gol contra ou gol do camisa 8? Gilenda o Vitor, tocando para Montijo, devolução no Vitor, tentou cruzamento para o Pimpão e a sobra? Quem vem? Ayrton! Experimenta de novo, Ayrton! Tem que ter confiança, futebol na Globo, aqui a emoção! A diferença é que se houver vitória de 1x0 do Milionários, pênaltis. Montijo foi seguro, aí é antijogo clássico, não tem jeito, né Arnaldo? Primeiro cartão amarelo do jogo, bem aplicado, jogador número 2, gol o adversário é o antijogo. E o zagueiro que foi buscar o Montijo lá, o Montijo sai para receber a bola e ele vai buscá-lo em pós-toque do time chileno. Aí Montijo, fez o levantamento, vai lá bem o Vidiar, o Paraguai, o goleiro da seleção paraguaia. Como que está atrás do gol do Gatito Fernandes. Garra blanca, aí Paredes, ajeitando para o Fernandes, ele chuta bem de fora, Fernandes! Futebol na Globo, aqui a emoção! Ricardo Eletro, Ayrton, lindoso, botou para o Montijo. 3, 6 de branco, 2 de preto, Montijo, bateu bonito, espalma Vidiar! Isso Montijo! Ídolo da Universidade do Chile. Que defesa do Vidiar, aliás, que chute do Montijo. Tem que buscar gol, o Botafogo precisa de gol. Vitor Luiz vai para a bola e tome levantamento. Toque de cabeça, espalma Vidiar! Marcelo cabeceou para o gol! A bola não foi muito forte, Luiz. Foi lenta, por isso deu tempo do Vidiar chegar. É isso que vai para a bola, para a cobrança da falta. O Rodrigo Lindoso na segunda trave. Emerson Silva, levantamento, olha a chance do gol do Botafogo! Vidiar joga para escanteio! Seria um empate em gols contra no jogo. O Bruno vai fechando, fechando, fechando. E se o Pavetsky cabeceou a favor, quase que no lance do Emerson fazer cores de meio, são os homens da bola aérea. Afinal, os zagueiros são menores, né? Olha a cobrança, um perigo, sempre um perigo. Vitor Luiz tocou a escanteio. Entrega para o Bruno Silva, Montijo, aí o Argentino, marcado pelo Pavets, vai levando, tocando para o Jonas, cruzamento, Lindoso! Que chance, Lindoso! Um pouco mais de tranquilidade, né, Luiz? Eu quei o Mano dominar essa bola, né, que ele estava sem posicionamento frontal. Dominava a bola, ele está sozinho. Domina e finaliza. E ainda podia passar para o João Paulo. Vamos para os pênaltis. E aqui chegando o Ribeiro, preparou para o Fernandes, bateu para o gol na trave! Olha, desviou no meio do caminho. E o Gatito, o Fernandes quase foi pego de supressão. Vai ver, olha, chute do Fernandes. Tem um desvio nas costas do João Paulo, o Gatito dá um passinho para trás e espalma para ele espudir na trave. Dominou, tocou no Montijo. Montijo clareou, botou na direita. Pimpão levantou, vai fechando o Guilherme. E a sobra do Vitor Luiz. Vai, Vitor! Experimentou e jogou sobre o gol. A gente tem mais gols agora de Copa do Brasil. Vamos então agora para Luziane e Vitória. Vamos encantar a torcida. É um levantamento lá para o Pimpão. Capricha, Pimpão, capricha. Pimpão bateu para o gol! Agora foi para a direita do Vijar. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Titular, inclusive. E o Fernandes recebeu. O Paredes está pedindo. Recebeu. Pedro Paredes clareou. Bateu para o gol. Gatito Fernandes. Guilherme recebeu do lado esquerdo. Vai, Roger. Pedindo o cruzamento. Roger! Voltou o Pimpão. Bateu! Gol! Do Glorioso! Rodrigo Pimpão é o nome da emoção. O Botafogo empata em Santiago. Para coroar uma atuação de dedicação, de entrega. Rodrigo Pimpão. Um dos nomes desse jogo de 180 minutos. Bola longa para o Roger. O zagueiro cortou mal. Roger dominou. Botou para o Guilherme. Guilherme trabalha. Bate para o Zado. E na volta, Rodrigo Pimpão. Estuva a rede do Colo-Colo. E deixa o Botafogo próximo da classificação heróica da Libertadores. Rodrigo Pimpão. Botafogo um com...